Graças a Deus, pois com muita alegria chegamos a mais um dia 31 de dezembro, a mais esse final de ano, sempre muito grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós, tudo que Ele tem feito em nossas vidas, esse ano foi um ano de um amadurecimento espiritual na minha vida, muito grande, e eu posso testemunhar isso, porque é um desejo que desde pequeno me acompanha de estar trabalhando com mais afinco na obra do Senhor, e graças a Deus, pela graça e misericórdia do nosso Senhor Jesus, pudemos chegar aqui em mais este fim de ano, daqui a pouco estará completando 3 anos da nossa estadia aqui no município de Turvane, é um motivo de gratidão, muito grande, eu só tenho a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida e na vida da minha família, e nada mais, amém meus irmãos? e com essa alegria no coração, que eu quero devolver aqui toda a oportunidade ao nosso vice-pastor, pastor Inácio, para ele estar dando a continuidade aqui ao nosso culto, eu agradeço.